Olha só o pessoal chegando aí, pô, que coisa boa galera, muito bom receber vocês aqui no estúdio do Arco, falta um minuto pra começar, fazer o soundcheck tradicional aí, Carla, Prima, vocês estão ouvindo bem aí? Olha, família cartieira, que legal, Primo, Sirissa McQueen, grande Sirissa, Dali Primo, Dali Gil, vamos começar com o instrumento, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Grande nada, Fefi, Márcia, Merta. Vamos lá, galera, vamos pra mais uma live sessions aqui então no estúdio do Arco. Olha aí, grande Luana, Maria, galera chegando aí em peso, cheguem, se acomodem aí no sofá do estúdio do Arco. , K qualifications em heselt link à falta. Calinha, Beta, a Tia Carmen, a Tia territorial, o Tio Lakitu deve estar aí também, no grande mestre, Laquita. Olha só o Ricardo Ironhaut, que moral em galera. Solon Fishbone dans In The Hable, saudades de tocar contigo, Solon. Vamos lá então, vamos começar essa brincadeira Que eu vi que já tem pedidos Alguém pediu o Hey Pock Away Dos Mitters, uma das minhas bandas preferidas Com certeza uma das minhas Maiores influências dentro da música de New Orleans, do Louisiana Funk Esses caras que inventaram O funk da Louisiana Hum Vou tocar então Hey Pock Away Quem quiser Que tem em casa e bater palma aí Mari Vamos lá, quer ver na palminha aqui Qualquer semelhança com samba Não é mera coincidência não Que vem tudo do mesmo lugar Vem tudo da África Então é aí A little bit boy With a heart of steel You can't move it on But others it sure will Feel good music I've been told And it's good for the body And it's good for the soul Let me hear that Hey 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 Park Away Hey 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 Park Away Hey 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 Vígale! 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 Well, make me through it Right in the corner, baby And it make no difference Where you are Make me good news In your soul And let you part do Come on slow, book and roll And let me hear you sound here Eh, 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 pop away Eh, 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 pop away All right, Whitney Baby sing I'm going to sing A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, turma, como é que vocês estão aí? Tá tudo certo? Como é que tá essa quarentena? Todo mundo em casa? Todo mundo bem em casa, olha ali, Porto Alegre. Legal, valeu, Gustavo, massa. Maurício, olha aí, ó, turma entrando, turma chegando aí na nossa festa. Laura, Mary Grace, Amazing Grace. Mi, olha lá, grande Mi. Ah, galera, que legal. Rica Civeiro, olha aí, ó. Esse cara, quando eu comecei a tocar com o Noronha, ele já tava na área aí, tocando com o Solon, tocando com todo mundo. Song for JB, ó, vou anotar aqui os pedidos, hein. E aí, como é que vocês estão aí nessa quarentena? Alguém responde aí. Eu sei que o momento é complicado, mas eu acho que a gente tá lidando bem com a situação toda, né? A gente sabe, é o momento de ficar em casa. Então, fiquem em casa, aproveitem pra organizar a vida, ver as lives, ouvir música, ver filme, ler livro. Eu acho que sou eu que a gente pode fazer de melhor agora, com certeza, né, galera? Então tá, então vamos lá, vamos seguir de som, então. Eu até anotei, eu tava fina de tocar umas músicas autorais aqui, que vai estar no próximo disco pra ver a opinião de vocês, tá? Então eu peguei até a letra de uma aqui, porque essa aqui eu não gravei e, pô, toquei quase... Eu acho que eu nem cheguei a tocar ao vivo ela ainda. Mas o nome dessa música é Life Suite. Stay Home. Então, pô, a propósito, procurem aí o Solon Fishbone, que tá aí, um dos maiores guitarristas, que eu já toquei ali. Abaixo dele tá outro grande guitarrista, Márcio Petraco, sabe muito. Tá, então, galera, procurem aí o clipe e o single novo que o Solon lançou. Stay Home. A mensagem é clara. Tem algumas outras mensagens lá dentro, que são muito boas também. Procurem e escutem, que com certeza você não vai se arrepender. Tá? Então vamos fazer mais uma música. Essa música aqui vai estar no meu próximo disco, e ela se chama Life Suite. E ela é mais ou menos assim, ó. Life Suite, where my hair hits the pillow Yeah, I'm doing it right now I hope you understand The bizarre misunderstanding Between two fools like me and you Life Suite, where my hair hits the pillow Yeah, I'm here right now I'm doing it I can't do some or better Red, wine, and grass together Purph is the most powerful I can't do some or better While the things We've been through And what's a lie and while it's true I'm awake, I'm in a mood From below I join the view Did I say I love you Life is short, babe So don't be jealous Don't be hanging Don't be hanging With the other fellas Yeah, I'm here right now I can't do some or better We're wine, and grass together Love is the most powerful Yeah, I'm here right now We're wine, and grass together I can make a blues for you All the things that we've been through And what's the night that's fallen through On the way by when I know I found below a joint view Did I say, I love you? I love you I love you I love you Life is sweet when my head hits the pillow Grande Mi A Mi conhecia é essa aí Eu acho que eu já toquei lá no show que tu foi, hein Mi? Com certeza Eu tô pensando em lançar alguns singles, tá? Agora nessa quarentena doida Eu tenho feito bastante trabalho aqui no estúdio do Arco Room e Co, que era ali o Ronaldo pedindo aí Muito boa essa aí Algo assim? Algo assim? Mas essa música Life Sweets É uma das que tá na gaveta Em breve vai ter novidades Em breve vou lançar uma música Eu tava gravando meu disco novo Antes dessa loucura toda, tá? E eu tenho algumas demos guardadas na gaveta Que a gente ia começar a gravar valendo E o Rony tava aí até o batera Grande batera, Rony Martínez O Rony gravou aqui comigo Junto com a do Meirelles O Solon gravou algumas coisas também Caetano Santos E na verdade a gente vai fazer um Eu acho que eu vou pegar uma dessas demos E vou lançar como single E tem uma música nova que eu tô afim de fazer também O lançamento Olha aí, ó Quem mais tá entrando aí A Laura já tava Gabi Grande Gabi Seja bem-vinda, Carla Renata Heisman Minha eterna vizinha Não é a mais vizinha Mas a gente fez muito trabalho junto Trilhas de filme Ganhamos prêmios junto, hein, Renata? Tem mais um concorrendo agora Que eu fiquei sabendo aí, né? Tá, então vamos fazer O Solon falou ali Chega de querer que enxer Chega de querer que enxer É uma expressão que tem aqui no sul Bem galdéria Que nem a gente fala, né? E é uma tradição que eu fiz pro Gauchê Uma música dos Mithers Que se chama No More Ok Do Que é uma das músicas que eu mais gosto também Que eu mais vinha gostando tocar E ela é bastante complicada de tocar sozinho Assim, eu tocava com os gurias aí da banda Mas eu tô afim de fazer um som aí Que é a dos Mithers Que faz tempo que eu não toco Vamos arriscar, então Vou fazer um funk Louisiana funk Sozinho aqui, sem a banda Me perguntaram que copo é esse, ó É lá do Um dos meus lugares preferidos Da New Orleans pra comer Crabby Jack's Crabby Jack's Ele é dono de um restaurante Muito bom lá Só que ali é tipo uma Um botequinho Onde ele faz comida mais barata E é muito boa Tá? Mas falando em New Orleans Vamos tentar fazer um No More Ok Do Que é pro Solon Fichibon Ô Solon, faz aí Grava aí Pega a guita e grava aí comigo E depois a gente faz um Ok Yeah We got to hell when we went down and out It's time to go I'll get them up and up and down There's nothing to do to be A clear surprise to me Can't put more rules over my eyes You see, now We're gonna get them things together We're gonna find a way And it's gonna be better Yeah Thank the chance Ain't gonna jump No more Ok Do No more Ok Do And now it's time To go in and turn And show me the last time The last time that I learned I'm gonna block my walk I'm gonna tie my top Well, the table is finally turned I can't build my thing together I'm gonna find new ways It's gonna be better But I'll take the chance Ain't no joke No more Ok Do 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bá galera, hoje foi um dia muito preguiçoso, sabe? Eu fiquei até tarde ontem no estúdio, tem dias que eu fico até bem mais tarde no estúdio. Eu tô aqui no meu estúdio do Arco, tenho feito bastante trabalho de gravação de teclas e também trabalho de mixagem. Faz um tempo já que eu tô investindo nisso aí. Nossa, cerveja funk tip seria bem-vindo agora, é isso ou não? E eu tenho feito bastante trabalho aqui, eu tenho gostado bastante de fazer isso, tá sendo muito legal. E a ideia é continuar trabalhando aqui no estúdio do Arco, além de fazer essas lives pra vocês. Ontem foi até mais tarde, então a gente sabe como é que é aquela coisa. Vai dormir mais tarde, vê um filmezinho. Daí é o seguinte, tô até de pijama aqui ainda. Tá, mas é isso aí. Quem vai tocar agora? Olha ali, Grande Dalmiro, muito legal. Marcos, Frota aí, sempre presente. Adriana, Down in New Orleans, muito boa aí. Vou anotando. Galera, eu faço umas enquetes ali nos stories às vezes, pedindo músicas, pra vocês dizerem músicas e pra eu tocar. E mandem pra mim, mandem pra mim ideias, sugestões, porque a gente tá fazendo bastante show agora, né? Tem bastante show. Toda semana tem pelo menos dois shows, além dos convites aí pra dar entrevista e pra fazer outros shows. Então a gente tem que dar uma variada nesse repertório, porque a gente, tipo agora, essa semana, esse mês agora, eu teria show aqui, São Paulo, Paraná. Eu iria pra lá, pra New Orleans tocar no Jazz Fest, tocar também em alguns bares. Mas, então assim, e o público que vê o show é o público local, né? Então tu faz dez shows e sempre muda o público. Agora que tu tá fazendo live aqui, o público vai repetindo, assim, 70% do público se repete, né? Então vocês vão começar a cansar de ouvir as músicas que eu tô sempre tocando. Então eu quero aprender a tocar mais músicas aí, tá? Desse repertório pra vocês. E mais importante, eu tô fazendo mais músicas, eu tô fazendo muita música. Eu tenho umas 30 músicas engavetadas aí. Umas dez eu tava trabalhando pro disco, mas a gente vai, em breve, balançar algumas coisas aí pra vocês. Eu ali pedi o Sweet Virginia ali, né? Dos Rolling Stones, mas eu vou fazer uma brincadeira que eu lembrei que eu fazia. Faz tempo que eu não toco essa música. Vocês gostam de Honk Tonk, Moon, mano? Honk Tonk. Ah, a Miri falou que não cansa, não. Que bom, Miri, que bom. Mas eu vou ter essa preocupação com vocês, é de variar mais ainda. É, o repertório. Tia Marisa, Tia Edi, olha ali a galera toda presente, ó. Que massa. Então eu vou fazer essa brincadeira com os Rolling Stones, tá? Vou tocar uma música, versão New Orleans, dos Rolling Stones. Essa música que eu gosto muito, que se chama The Honk Tonk Woman. Bom, eu vou ter essa brincadeira com os Rolling Stones. Bom, eu vou ter essa brincadeira com os Rolling Stones. Bom, eu vou ter essa brincadeira com os Rolling Stones. Bom, eu vou ter essa brincadeira com os Rolling Stones. Bom, eu vou ter essa brincadeira com os Rolling Stones. Bom, eu vou ter essa brincadeira com os Rolling Stones. Bom, eu vou ter essa brincadeira com os Rolling Stones. Bom, eu vou ter essa brincadeira com os Rolling Stones. Bom, eu vou ter essa brincadeira com os Rolling Stones. Bom, eu vou ter essa brincadeira com os Rolling Stones. Bom, eu vou ter essa brincadeira com os Rolling Stones. Bom, eu vou ter essa brincadeira com os Lipons. Amém. 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 HONK TALK BOOM É uma interação Pra mim não é simplesmente o Grande Diego, que massa Não é simplesmente o músico ir lá E despejar suas músicas e esperar E não ter nenhuma interação Nenhuma preocupação com o que o público Tá sentindo Pra mim é fundamental Essa troca que existe entre músico e plateia O músico e a galera que admira O seu trabalho Eu acho que isso aí é uma energia muito boa que a gente tem De passar a música pro público E o público responder Interagir, eu acho que isso aí é fundamental Então é muito legal porque não tem a plateia Mas a gente fica olhando, às vezes dá uma olhada Vejo vocês comentando, vejo vocês mandando palma Vejo vocês fazendo pedidos Isso aí é praticamente como se tivesse a plateia presente Então é muito legal Ter a presença de vocês Interagindo comigo enquanto eu tô fazendo o som Tá galera? Olha só, entrem depois Obviamente, fiquem aí, não saiam daí www.lucianoleões.com O site tem muita informação lá Tem bastante coisa Tem link pra ir no YouTube Ver os vídeos Tem vídeo lá Eu tocando em New Orleans Enfim, tem bastante coisa legal Tem o link do Facebook E do Instagram Obviamente vocês já estão aqui E tem um tip jar bem grande lá Que é o tip jar virtual Quem quiser colaborar Clica ali Vai ser encaminhado Agora tem PagSeguro também PayPal E transferência direta Conta bancária E esse valor aí Eu vou Obviamente a gente tá Por um momento difícil Sem shows Então é uma forma de colaborar Quem tá assistindo aí De repente conseguir colaborar com a gente Como se estivesse no show E pagar um ingresso Enfim Mas eu tô deixando Uma colaboração espontânea E o mais legal É que eu vou pegar Parte desse valor E vou dividir entre os músicos Que tocam comigo E a equipe também Tem o Matheus Tem a Lizy Tem uma galera da Pesada Que me ajuda sempre Olha o Sandro pedindo Um Billy Preston aí Eu vou tentar tocar Uma do Billy Preston Sandro Que faz tempo que eu não toco Mas eu vou tentar tocar Essa aí Uma música que eu gosto muito E no meio dela Eu vou misturar Tem esse vídeo lá no YouTube Eu vou misturar Com a música do D'Angelo Que é um grande músico Da atualidade Um cara do hip hop Do rap Do jazz Não dá pra dizer É rhythm and blues Não, rhythm and blues moderno Mistura tudo isso O blues é o rap E o rap é o blues E essa música se chama Fala Sandro Essa é pra ti então Faz um vídeo E manda pra mim depois I can't sing it to my friend 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu tô tocando minhas músicas autorais. E a galera tá pedindo pra eu tocar elas. De novo. Isso aí é muito bom. Você não sabe como é importante pro músico a gente ter o apoio da galera que gosta do nosso som. E principalmente com as nossas músicas autorais. Olha ali, o Solão pedindo Classified. Muito boa, hein, Solão? Vou fazer Classified, então. Antes eu vou tocar essa música nova. O Solão tocou comigo em sonho já. Essa música se chama Swell Jolly Blues. Swell Jolly Blues é uma expressão que eu inventei, nem existia muito. Mas é, enfim, é uma música. É um blues que tem uma melodia bonita. Acho que todo mundo tem uma melodia bonita dentro de si. E tem gente que consegue escutar essa melodia. Outras pessoas não conseguem escutar essa melodia. E não tem problema nenhum nisso. Mas o importante é a gente focar nas pessoas que conseguem escutar essa melodia que nós temos dentro de nós. E valorizar essas pessoas. E não dá muita bola, às vezes, quando a galera não entende muito bem essa nossa melodia. É mais ou menos essa a mensagem. E a música se chama Swell Jolly Blues. E ela é mais ou menos assim, ó. Pode mandar serviço ali, cara. Pode me lembrar dela. Alright! Quero ver a galera que quer botar uma palma aqui, ó. I ain't rather be alone, than in bad company. I ain't rather be alone, than in bad company. I ain't rather be alone, than in bad company. Well, before I do you harm, you better be. They say the crowd is real, on the other side of the past. They say the crowd is real, on the other side of the past. But I am good for God, about here, weather, man. Burnt it in the air, burnt it in the cheek. You're not fatigue, this will not fatigue. I'll take a ride, 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 on my sway of Jolly Blues. I'll take a ride, 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 ride A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tava fazendo a tradução do filme James Booker Descobri outro cara no Brasil Que tava fazendo a tradução Do mesmo filme Enfim, já unimos forças Vamos misturar as nossas traduções Vamos fazer Exibições desse filme Que é incrível, documentário sobre esse pianista de New Orleans Que se vocês não conhecem Eu recomendo muito conhecer mais Que é o James Booker Grande mestre lá de New Orleans Então vamos fazer Esse som aí que se chama Classified Aí, ele ali adora Davi Mateus Vamos lá galera, vamos lá Essa aí vai pro solão Pro Divaldo então Classified Do grande mestre Pianista de New Orleans James Booker Pianista de New Orleans 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 Amém. 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 Fábio, olha aí que massa, do outro lado, hein, do oceano, olha que massa, Regis, pô galera, coisa boa ter todos vocês aqui comigo, sabe, brinde então, a amizade, a música que tá nos reunindo aqui, obrigado, olha ali a Lu, a Lu tá aqui do lado, mas tá aqui também, né, que legal, Aico Aico, o Ronaldo, eu tô te devendo esse Aico Aico aí, hein, boa, Taira, olha lá a Taira, que massa, Toia, que legal galera, que legal, tinham feito um outro pedido que eu esqueci agora, hoje eu tô pelos pedidos, tá, vocês querem que eu toque uma autoral, vocês querem que eu toque uma de New Orleans, vocês querem que eu toque um blues mais tradicional, uma lenta triste, uma rápida alegre, olha o Gil falando do Mass Around ali, ó, pô Gil, vou te contar uma história bem legal, tá, hum, já sei o que eu vou fazer, é, o Mass Around é uma música do Ray Charles, né, e daí ela, ela tem esse riff aqui, ó, Esse riff eu descobri recentemente, que o Jerry, o Jerry Roll Morton, né, grande pianista lá de New Orleans, dizem que ele foi inventor do jazz, e, obviamente, há controvérsia, né, porque várias pessoas, é, dizem que inventaram o jazz, mas ele é um dos prováveis, de repente, grandes envolvedores do estilo, né, eu não lembro o que é, mas isso aí é começo do século XX, lá, provavelmente, talvez até antes, tá, mas tem uma música dele que é New Orleans Blues, que é uma habaneira, que é uma habaneira, a habaneira tá na raiz do surgimento do jazz e de vários outros estilos de New Orleans, inclusive o funk tem uma relação muito próxima da habaneira e do, e da rumba e outros ritmos caribenhos, tá, então, né, tipo, A habaneira é assim, né, tem a clássica, ó, pra cá, o que eu dou a coluna E isso é uma habaneira Aqui, né E numa habaneira do Jerry Roll Morton, em determinado momento ele pá e faz Então o que o Charles pegou do Jerry Roll Morton, esse riff aí, New Orleans Blues, procura aí, depois tu vai encontrar Falando em habaneiras e falando em New Orleans, eu vou tocar agora uma música que também a galera mandou muita mensagem depois e eu tô pensando em gravar agora na quarentena, que é uma música instrumental que eu fiz pro meu avô e pra minha avó A avó Odilo e o vô Maneco, né, eu criei, me criei na casa do vô e da avó Meus pais iam trabalhar, eu ficava na casa da avó Odilo Que, duas pessoas muito importantes na minha formação, eu era o primogênito da família, então Eu fiz essa música pra eles, que é uma habaneira Por que que é uma habaneira? Porque a habaneira também tem uma relação muito grande com o tango E o vô e a avó gostavam de todo dançar O tango, eles botavam o vinil e dançavam pelo corredor Eu lembro uma das memórias mais antigas que eu tenho, memória afetiva, memória de criança Era o vô e a avó dançando tango na sala E a minha família sempre teve uma relação muito legal com o piano Meu grande tio Laquito, que talvez esteja vendo aí Foi o cara que me ensinou a tocar O tio Ivan também, o tio Laquito e o tio Ivan Tinha um piano na casa da minha avó e as festas da família normalmente eram embaladas com o piano Então eu vou tocar essa música aqui que eu fiz pra eles Que é, olha ali, o meu irmão ali, o Marcelo ali falando Grande brother Então eu vou tocar essa música agora que se chama Odila e Maneco E ela é mais ou menos assim Vocês vão ver que é uma habaneira Tem um pouquinho de tango, tem um pouquinho de blues, tem um pouquinho de jazz New Orleans, e ela é mais ou menos assim Por favor, presta atenção que essa música é muito importante E ela é muito importante Amém. 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 Odila e Maneco. Vai, essa música tá bastante tempo na gaveta, eu lembrei dela. Agora esses tempos aí, tô retomando. Olha aí, ó. Grande Max, Fábio, Laura. Que legal. Valeu, galera. Obrigado. Eu me emocionei aqui tocando a música, lembrando do Boi da Vó. No momento a gente fica lembrando dos parentes, das pessoas que a gente gosta, né? Faz um monte de telefonema pra galera. Coisa boa. E aí, o que que fazemos agora? Tá terminando, cara. Você sabia que tem um limite, né? Na... O Instagram não deixa a gente tocar mais de uma hora. Tá? Mas a gente tem driblado isso aí. A gente tem feito um bis virtual. Como é que é o bis virtual? Se quando... Agora, olha, faltam quatro minutos, eu acho, pra bloquear o nosso acesso, ou talvez um pouco menos. Pois é, hoje não deram o sinal ali que vai terminar, né? Então... Então vamos tocando aqui. Mas se cair, vamos fazer o bis virtual. Vocês querem bis? Olha aí, ó. Mais um bis. Escrevam mais um bis, se vocês quiserem, que quando cair eu volto aí depois. Olha aí, ó. Falta dois minutos pra terminar a live agora. Então vamos fazer o seguinte. Se vocês quiserem mais uma, ou mais duas, eu vou fechar essa live aqui e vou abrir uma nova. Vamos fazer isso aí? E daí vocês voltam? Vamos lá? Então tá. Então presta atenção. Eu vou fechar aqui agora essa live e vou abrir uma nova live, tá? Então todo mundo volta, vai lá, clica lá em cima que a gente vai voltar aqui pro bis. Perfeito? Fechou? Fechado? Estamos fechados? Mais duas aí, ó. Tá. Vamos nessa então. Vou lá. Eu vou desligar aqui e espero vocês na próxima live. Vamos lá. Vamos lá então. Bis virtual. Aí, ó. A Lu foi a primeira a entrar. Vamos lá. Grande Marlo. Puta que massa, hein? Então tá, galera. Estamos entrando aqui no nosso bis virtual. Então vamos lá. Vamos fazer o bis virtual. Os caras inventando moda. Brother. Aí, ó. Júlia. Que legal. Frota. Laura. Galera, voltou em peso. Que massa, galera. Flavinha. Nara. Pianinho 3. Muito foda. Acho muito legal esse todo. Amém, meu. Marcos. A Toya. Voltou todo mundo, cara. Olha que legal aí. Tá, já tem mais de 50 pessoas. Vamos fazer esse som aí. Vamos fazer o bis então. O que a gente vai tocar de bis? 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 Pedro. Alan Tussan. Ali, ó. Pô, doutor Paulo. Pedido do pai é uma ordem, né? John Harp. Grande John. Aí, procurem o John aí. Grande gaitista. Vamos tocar então uma música do Alan Tussan. O nome dessa música... Eu até separei a letra aqui. Porque eu sei também faz tempo que eu não toco. Mas é o What is success. O que que é sucesso? O que que é sucesso? Sucesso é a gente fazer o que os outros esperam que a gente faça. Ou sucesso é fazer o que a gente acredita e gosta. O Alan Tussan achava que era a gente tocar o que a gente gosta. Fazer o que a gente gosta. Então é por isso que eu vou tocar uma música que eu gosto muito. E a do Alan Tussan. Que se chama What is success. E ela é mais ou menos assim, ó. Dano! Jodeo! Ion Tno! Jodeo! Jodeo! Baby Doe! Então eu tenho mega becas, né? Lisa待 t anoケares... Não façam according a recipientian¹ Dijam��은 desdeם da Julieta... Oh, eu estou com algumas posturas com atAnationche. A CIDADE NO BRASIL E a gente já faz, você não, não parta do dollar size E é um sad, é um bad thing, mas não necessário E at least go to the world, turn to values, to become monetary E at least go to the world, turn to values, to become monetary And what, 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 am I a success? Well, is it true to your own pain, baby? Or is it true to the rest? And if you truly believe it, then try it, no, 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 again Well, I live in hopes that someday we'll begin with the weather Well, I live in hopes that someday we'll get better And I live in hopes that someday we'll get better And I live in hopes that someday we'll get better O que é o sucesso? O que é o sucesso? É isso aí, galera. Vamos fazer o que a gente acredita. Esse é o principal. Vamos seguir o que os outros estão falando. Pô, falando e seguir o que os outros estão falando. Acho que todo mundo sabe que é pra ficar em casa. Ninguém tem dúvida disso aí, né? Então vou tocar uma música aí, especial, pra um cara aí que tem falado um monte de bobagem, falado pra gente sair de casa, que não tá nem aí pra gente, que só quer que a gente saia de casa, que só pensa aqui, ó, e não pensa na nossa saúde, no que é bom pra nós mesmos aí, tá? Eu acho que todo mundo sabe de quem eu tô falando. E vou tocar uma música pra ele que se chama Shame, Shame, Shame. It's a fucking shame. O que ele tá fazendo com o povo e com todos nós. Então vamos tocar essa música Shame, Shame, Shame em homenagem àquele cara lá, tá? E ela mais ou menos. Shame, Shame, Shame on you, Miss Roxy. Shame, Shame, Shame on you, Miss Roxy. Shame, 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 Shame on you, Miss Roxy. Shame, Shame, Shame on you, Miss Roxy. A change, change, change of happiness A change, 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 Amém. 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 Vamos lá, continua fazendo as lá, Grande Beta! Não, vou fazer com certeza. A propósito, eu tô fazendo uma enquete com a galera aí. Se vocês preferem que as lives sejam às 7 horas ou às 8 horas. Eu acho que às 8 é melhor, não é? 8 da noite, não é? Eu acho que fica melhor do que às 7. Acredito que sim. Achei moniboso. Aí, grande Ricardo, parceiraço aí. Estela. Eu acho que eu vou começar a fazer às 8 horas essas lives. Pra você fazer essa experiência. O que mais vocês pediram aí mesmo? Tinha falado em Jerry Lee Lewis. Olha ali, o pessoal falando ali. Teuzito falando 8 horas. 19. Eu acho que eu vou fazer das 19 até às 9. Então, que daí eu consigo fazer com que todo mundo venha no show aí. As 20 horas tá funcionando. Quem sabe 7 e meia. E daí eu vou até às 9. Pode ser uma boa, hein? Uma hora e meia de show. Tem show que a gente faz, que o público tá quente. Que a gente fica tocando 2 horas ou mais. A la Led Zeppelin, assim. Great Balls of Fire. É isso? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou misturar umas músicas, tá? Eu vou encerrar essa noite de live. Eu vou encerrar tocando uma música do meu disco. Que se chama Take Me to the Top. E daí eu vou misturar com Great Balls of Fire. E vou misturando com o que for vindo na cabeça aí. Pode ser? Até meia-noite diz o Rafa. Grande Rafa lá. Nossa, o cara é um chefe de mão cheia, velho. Tanto faz. Estamos todos diferentes. Diz o som. Fats Domino. Olha o Hudson pedindo um Fats Domino. Isso aí é uma moral aí. Ah, Arnaldo Batista. Grande Arnaldo, hein? Mutantes. Tirar uma do Arnaldo pra fazer aí na segunda. Então tá. Vamos tocar uma música minha. Take Me to the Top. Vai virar Great Balls of Fire em algum momento. E por aí seguimos. Pode ser? Vamos lá. Olha lá. Grande Fred Vanini. Que massa, velho. Legal. Bom te ver aí. Vamos lá, então. Tocar ameaçar minha música aí. Take Me to the Top. Misturar com Great Balls of Fire. Mas no meio do caminho eu vou ver se estão me ocorrendo algumas músicas. Vou misturar com outras músicas aí. E daí vamos ver o que acontece. Tá? Saideira, galera. Olha aí. Bateu um recorde aí, hein? Uma hora e dez. Vai fechar uma hora e quinze aí de live. Ou mais, porque eu entrei um pouquinho antes. Tá? Mas vamos nessa, então. Aqui, ó. É isso aí, galera. Então, pessoal, depois que ele quiser, entra lá no www.luzianoleand.com. Que lá tem um tip jar virtual pra colaborar com os músicos. Tá? Eu também queria falar que eu vou fazer lives todas as quartas e uns hábitos. Além de alguma surpresa. Dezenove ou vinte horas, mas eu acho que vou começar a fazer as bem de tarde. Dezenove ou vinte horas, mas eu acho que vou começar a fazer as quartas e uns hábitos. Dezenove ou vinte horas, mas eu acho que vou começar a fazer as quartas e uns hábitos. Dezenove ou vinte horas, mas eu acho que vou começar a fazer as quartas e uns hábitos. Dezenove ou vinte horas. E aí? Dezenove ou vinte horas, mas eu vou começar a fazer as quartas e uns hábitos. Então, quem quiser fazer um vídeo aí comigo, vamos fazer o seguinte, eu vou cantar. Shake it, baby, shake. Você, essa aí, ó. Shake it, baby, shake. Vamos fazer? Shake it, baby, shake. Você. Shake it, baby, shake. Mais uma. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. What's this? Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Yeah. Shake it, baby, shake. Have you come to me? Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. I'm gonna make more and more. Música 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 Alright Red Balls of Fire é isso aí galera obrigado, muito obrigado pelo presente de vocês, vocês não fazem ideia como vocês me fazem feliz aqui por encontrar todos esses amigos aqui num show em casa a galera praticamente vindo aqui no estúdio do Arco então é o seguinte quarta-feira eu vou fazer mais um show eu tô vendo antes se vai ser sete ou oito horas mas acho que eu vou fazer as oito horas pra ver como é que rola eu podia fazer as 20 horas na quarta-feira e depois a gente vê como é que vai ser a próxima e é muito importante que vocês colaborem a gente tá fazendo um chapéu virtual tem que entrar em www.lucenolens.com ou no link da bio lá no instagram acho que tá ali em cima, se vocês entrarem na minha bio vai tá lá em cima não é uma obrigação é totalmente facultativo, eu deixo pra vocês verem o que vocês querem fazer o principal e o mais importante é que vocês estão aqui agora a gente tá compartilhando esse tempo a gente tá dividindo música dividindo conversas legais aqui mandem mensagem me sigam no instagram no facebook, no youtube é muito importante a gente manter contato nessa hora é muito importante ficar em casa nessa hora não escutem quem falar pra vocês que pode sair porque quem falar isso pra vocês não se importa com vocês então o principal é que a gente tenha cuidado com nós mesmos e com aqueles que a gente gosta que as pessoas estão à nossa volta nosso vizinho galera que mora aqui no bairro tá todo mundo bem concentrado que agora é a hora da gente ficar em casa e esperar tudo isso aí passar pra depois nos encontrarmos aí em algum show aí pela cidade pelo Brasil pelo mundo vai saber então é isso aí galera muito obrigado valeu visite o site www.lucianoleans.com lá no site tem um tip jar é só entrar lá e clicar pra colaborar tá e fiquem ligados que eu vou continuar divulgando aí os próximos shows e as próximas informações em breve vai ter single aí então fiquem ligados ah hoje às 10 horas da noite tem o lançamento da Hard Blues Trio procurem a Hard Blues Trio é uma super banda aqui de blues do sul tá que eu produzi eles vão fazer o lançamento de um clipe de uma música que eu produzi Miss the Train procurem também o videoclipe do Solon Fishbone também procurem a música Stay Home mensagem clara né e em breve vou lançar minha música aí também pra vocês terem conhecimento do que que tá rolando aqui no estúdio do Arco valeu galera fiquem bem aproveita essa noite aí que hoje é sábado e falamos cuidem-se